Você está precisando comprar um carro de passeio ou utilitário, mas está difícil, está sem crédito? Aqui com o Grupo Cardoso Brasil é muito simples. É só você entrar em contato com eles que eles vão liberar esse crédito para você depois que você escolheu o carro que você quer. E tudo com apoio de Webmotors e Santander Financiamentos. Pode ser de qualquer parte do Brasil, pode ser de particular, de lojista ou aqui com eles, porque eles têm um grande estoque à pronta entrega. Olha os exemplos, tem Fiat Fiorino 2014 1.4 Evo. Por R$ 54.900. Renault Master L3 H2, 16 lugares 2013, por R$ 99.900. Tem Renault Master L2 H2, 2010, furgão refrigerado, por R$ 79.900. E tem Iveco Daili, essa é 2014, chassi HD manual, por R$ 140.099. Tem muito mais, você entra em contato com eles agora, porque eles vão facilitar muito para você. Avenida Mutinga, 399 Empirituba ou pelo telefone 3902-4272.